Olá, gente lindinha! O vídeo de hoje é um do It Yourself, onde eu vou ensinar a vocês a como eu fiz a minha cabeça de cervo e a minha letra com flores de decoração. Espero muito que gostem e vamos para o vídeo! Você vai precisar de moldes que podem ser impressos tanto em folhas A3, ou aquelas maiorzinhas, quanto em folhas A4. Quem disponibilizou o molde em folhas A4 foi o blog Gaveta Mix. Então, muito obrigada! E os dois links vão estar aqui no bloco de descrição. Tesoura. Pincel. Fita crepe. Lápis ou canetão. Tinta para adesanato. Eu escolhi essa, morango, assim, essa cor meio vermelho, e ela é fosca também. E papel paraná. Dá para fazer com papelão também? Dá. Mas o papelão, ele tem um acabamento meio ruim na lateral, assim, com aquelas ondinhas, aí não fica tão bonito. Papel paraná é aquele material daqueles pratos de churrasco, sabe? Aqueles pratos de papelão? É esse material. Mas é bem fácil de encontrar em papelarias. Vamos começar recortando todos os moldes. Lembrando que se você for usar o molde em folhas A4, as partes cinzas, elas se completam. Então, você vai ter que juntar elas na hora de passar para o molde do papel paraná. E as pretas, elas são sozinhas normais. Só recortar todos os moldes. Depois de todos os recortadinhos, a gente vai passar para o papel paraná. Então, é só riscar. Eu risquei com o lápis várias vezes, assim, mas você pode usar o canetão também. Eu recomendo fixar a peça com fita crepe, né? Então, você fixa a peça e contorna com o lápis. Depois. Depois, é só recortar. Com tudo recortado, agora vamos para a pintura. Eu pintei duas demãos na parte da frente, uma demão na parte de trás e uma demão na lateral. Que é muito importante pintar a lateral, porque senão vai ficar branquinho a marca. Então, é legal que fique todo rosinha. Com tudo pronto, é só montar. Eu recomendo guardar os moldes de papel para você depois saber aonde vai encaixando cada coisa. Mas, então... Mas é bem prático. Ou você vai olhando no computador, então, o molde vai montando. Ele tem os números certinhos, é só seguir. Eu não usei cola na montagem. Só na parte final, que eu usei na parte traseira da cabeça do cervo para colocar na moldura. Mas é porque eu achei necessário. Mas, na verdade, ele ficou firme sem a cola também. Você vai precisar de papelão. Eu usei essa caixa de pizza mesmo para reciclar e aproveitar ela. Floras artificiais. É importante que você consiga soltar o cabinho delas também, tá? Um molde com a letra de preferência, né? Eu escolhi o B. Tesoura. E cola quente. Vamos recortar o molde de papel. Quando ele é bem recortadinho e bonitinho, nós vamos passá-lo para o papelão, né? Então, colocar em cima e riscar bem certinho. Depois é só recortar o papelão. E começar a arte. Eu colei um pouco essas folhas atrás, assim, primeiro. Para ficar um pouco de fundo, sabe? Mas depois eu vi que não precisava. Porque só as florzinhas já tinham umas folhinhas junto, né? Eu, então, cortei a parte de trás para ela ficar mais baixinha. Porque senão ela é muito comprida e não ia dar para colar certinho. E é só ir colando ao longo da letra. Cuidando para elas não chegarem muito perto da parte vazada. Para não ficar assumindo que é um B, né? Então, para parecer mesmo que é um B, tem que colar ela só em volta certinho. Usar a criatividade. Escolher as cores favoritas. Colar. Colar. E está pronta a nossa letra. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Beijão! Até a próxima! Tchau!